Vamos lá! Acabou de acabar o Grêmio 1, Estudiantes da Argentina também. Cara, o complicado é que o Estudiantes fez 5 pontos nesse grupo. Uma campanha pífia. O Grêmio tinha tudo para terminar em primeiro e jogar a bucha para cima do Fluminense de subir o morro para encarar o The Strongest. 3.640 metros de altitude. Pelo menos o Fluminense não vai sofrer com a altitude. Mas em termos técnicos, escolher entre Grêmio e The Strongest, eu escolheria pegar o The Strongest. Porque você vai sofrer na altitude, é o primeiro jogo, você vai jogar fora de casa, vai pegar uma altitude braba. A chance de você perder é grande, mas se você perder por uma margem pequena, você reverte isso no Maracanã. O Grêmio perdeu lá e no jogo da volta meteu 4 neles. Então é um time muito limitado, o time boliviano, fora da altitude. Como a maioria dos clubes bolivianos, né? Por exemplo, o Flamengo vai pegar o Bolívar. O Bolívar lá virou um monstro para cima do Flamengo. Quando foi no Maracanã foi atropelado. Então tem essa garantia de que em casa os bolivianos vão afrouxar. Pelo nível técnico. Já o Grêmio é um complicador pegando o Fluminense nas oitavas de finais. Porque o Grêmio é um time que tem jogadores experientes, assim como o Fluminense. Tem o Kahneman, tem o Reinaldo, tem o Solteudo, da seleção venezuelana, que joga ali aberto pelo lado esquerdo. Tem o Diego Costa. Isso é até com um problema físico nessa partida contra o Estudiantes, nesse 1x1. Mas ele tem tempo suficiente para se recuperar, uns dois meses, hein? O jogo é dia 14, o primeiro jogo vai ser dia 14 de agosto. Então tem um bom tempo para o Diego Costa se recuperar. E ele se encaixou perfeitamente a Grandalhão. É bom na bola aérea, sabe fazer gol. Hoje, nesse empate que colocou o Grêmio no caminho do Fluminense nas oitavas, o Conto Pereira estava lotado. Os gremistas foram para o Conto Pereira, lotaram o estádio. Beleza. Eu não sei. Há chances do primeiro jogo do Fluminense contra o Grêmio na Libertadores ser na Arena do Grêmio. Acho que tem tempo suficiente para preparar a Arena, recuperar os danos por causa das chuvas, até a catástrofe que aconteceu lá, é um absurdo. Se não for na Arena do Grêmio, deve-se repetir a partida lá no Conto Pereira. Já que a torcida do Grêmio compareceu em peso para esse empate. O Grêmio não fez um bom jogo, não foi uma boa partida do Grêmio. O Grêmio tem suas limitações. Não é favorito para ganhar o Fluminense. Tem um reforço importante no setor defensivo, que é o Thiago Silva. Já teremos o Thiago Silva nas oitavas de finais da Taça Libertadores, isso é um ponto positivo. Mas o Grêmio tem que ter o maior cuidado. Principalmente por ser um time muito forte fisicamente, por ser um time muito aguerrido, um time copeiro, que sabe jogar esse tipo de competição. Tem um treinador que também é copeiro, sabe jogar esse tipo de competição também. O Renato é um bom técnico, o Renato Gaúcho. Conhece o elenco, os jogadores sabem a forma dele jogar, não tem novidade, não tem invenção, não tem frescura no time do Grêmio. É um time que tem o seu objetivo, vai à procura dele. Então é um adversário encardido. Se eu pudesse escolher, eu preferia pegar o The Strongers. Principalmente porque é um jogo decisivo no Maracanã. Já o Grêmio, se eles conseguirem um placar positivo no Couto Pereira, na Arena do Grêmio, vai dar muito trabalho ao Fluminense no Maracanã, no jogo da volta. Pela experiência, por conhecer o Fluminense, por ver o Fluminense muito próximo, porque por já ter enfrentado esses jogadores, já enfrentar os times do Fernandes Nis, a forma do Fluminense jogar, já conhecem o que o Fluminense pode apresentar, conhecem mais do que o time boliviano, que seria um possível adversário do Fluminense. Mas eu vou repetir o que eu sempre falo pra vocês. O Fluminense, ele só perde essa classificação pras quartas de finais por conta própria. Se o Fluminense não corrigir aqueles problemas defensivos, aquela exposição da zaga, nem o Thiago Silva salva. Se o Fluminense não proteger aquela entrada da área, aquele buraco que existe aí, aquela falta de combatividade no meio de campo, jogadores mais aguerridos, a marcação mais forte, mais gente no meio de campo, proteger mais. A zaga do Fluminense sofre muito com bolas longas lá atrás dos zagueiros, e sofre muito com aquela jogadinha de zagueiro, de volante, de goleiro. O Fábio tem errado bastante naquela saída. E eu acho que o Thiago Silva não resolve, se não resolverem, esse problema na entrada da área do Fluminense. Esse um contra um, esse combate direto dos atacantes adversários com os zagueiros do Fluminense. Tem que voltar o André, tem que manter o Alexander, o Martinez, se possível colocar mais um jogador no meio de campo, pra dar essa proteção pro setor defensivo. Porque não é um adversário fácil. Tem o Reinaldo pelo lado esquerdo, tem o Souteldo também, ali pelo lado esquerdo, tem o Douglas Kod, Diego Costa, o centroavante, o Grandalhão. Jogador experiente, que já jogou Copa do Mundo, jogou pro Atlético de Madrid, e se encaixou muito bem na equipe do Grêmio. Então é um adversário de peso. É um adversário de peso. É um adversário que sabe conquistar Libertadores, sabe jogar Libertadores e gosta de jogar Libertadores. É copeiro. Então o Fluminense vai ter que corrigir os seus erros, fazer o que não fez ainda em 2024, que é jogar bem, dar uma proteção pro setor defensivo, e lutar mais do que os caras. Tem que matar o imortal. Ah, ele é imortal. Era. Vai deixar de ser. É isso. Partir pra cima dos caras, e mostrar que o Fluminense também sabe ser o copeiro, e o Fluminense é grande também. Aí, meu amigo, tem que soar mais do que os caras, tem que correr mais do que os caras, tem que lutar mais do que eles. Que vai ser dois jogões. Dois jogões. Lá e aqui no Maracanã. Se preparem. Beleza. Então o Fluminense e Grêmio nas oitavas. John Arias foi titular, atuou em 62, até durante 62 minutos, no amistoso entre Colômbia e Estados Unidos. A Colômbia meteu 5x1 nos Estados Unidos. Atropelou. E o Arias meteu um dos gols. Foi o primeiro gol da equipe colombiana, foi do Arias. Jogou muito bem, e que deixa a gente com o cabelo em pé. Quanto mais o Arias jogar, na seleção colombiana, ele começou como titular, jogou 62 minutos, fez o primeiro gol da vitória de 5x1 nos Estados Unidos, a Colômbia tá voando. Quanto mais o Arias jogar futebol nessa Copa América, eu acho que é pior pra gente. Eu sei que é muito chato torcer contra o Arias. Mas, amigo, quanto melhor ele jogar, mais o assédio e mais a vitrine dele fica em destaque. É uma pena. Tem outro colombiano que jogou bem nesse sábado, foi o Lucumi. O Lucumi desceu, né? Saúde dos profissionais, foi pro Sub-20 na estreia do Fluminense no Campeonato Carioca, contra o Sampaio Correia. E o Lucumi comeu a bola. Aí, Campeonato Carioca, primeira rodada, Sub-20, Sampaio Correia 1, Fluminense 2. Dois gols do Lucumi. Meu Deus, aí o Lucumi, isso aí é importante. É o que eu falei no vídeo anterior. Tem que dar oportunidade, tem que botar o cara pra jogar, ele tem que... Ele é a quarta opção, irmão. Tem o Arias, tem o Marquinhos, o Diego... O Douglas Costa. Agora é Diego Costa, tanta Costa. Douglas Costa, aberta ali pela direita, e depois que vem o Lucumi. Então, Arias, Marquinhos... Então, é muita gente na frente dele, ali na fila, pra ocupar a ponta direita, tanto que a única chance que ele teve no Profi foi justamente na lateral direita. Porque ele não conseguiu espaço ali na ponta direita. Acho que foi válido colocá-lo no Sub-20, tá valendo a pena, o cara meteu dois gols em cima do Sampaio Correia. Isso mostra que ele pode ser utilizado nos profissionais logo, logo. Parabéns aí ao Lucumi. Os colombianos mandaram ver o Arias na Colômbia e o Lucumi no Campeonato Carioca Sub-20. Felipe Mello. A dúvida do Fluminense com relação ao Felipe Mello. O que aconteceu é o seguinte, o cara tá treinando normalmente, sem problemas, o Felipe Mello somente tá fazendo um trabalho muscular, e não tem problema clínico nenhum, aquele trauma que ele sofreu na panturrilha, não é problema. Só que a informação que foi trazida, até pelo José Ilan, é que o Fluminense quer preservar o Felipe Mello por causa do gramado do engenheiro. É que, aliás, não é gramado, é um tapetinho. É uma grama sintética. É um piso ruim pra parte muscular do jogador. Então, é bem provável, principalmente articulações. O grama sintética é muito ruim pra articulação, tornozelo, joelho. Então, o Fluminense quer preservar, e não há problema físico, o Fluminense quer preservar o Felipe Mello, tirando ele desse jogo contra o Botafogo no dia 11. Preservar o jogador pra que ele não tenha nenhum problema. Então, há possibilidade, há uma grande chance do Felipe Mello não atuar pelo Fluminense contra o Botafogo. Mas por preservação do que por algum problema físico. Show de bola? Tiago Silva, uma festa maravilhosa. Ele já chegou batendo recorde, e vai bater muito mais. E, se Deus quiser, não só bater recordes, conquistar títulos. O bicampeonato da Copa do Brasil, ele já tem um, e o título da Taça Libertadores, o bicampeonato da Taça Libertadores, ele disse que não veio a passeio. Então, uma festa maravilhosa, e repercutiu no mundo todo, na Espanha, na Inglaterra, todo mundo só se falou disso. Ele entrou no top 4 de maiores apresentações de um jogador de futebol na história do futebol mundial. Na história do futebol mundial, ele é top 4, só perdendo para Cristiano Ronaldo, no El Madri, 85 mil. Maradona, no Nápoles, com 60 mil napolitanos, arquibancada para receber o Maradona, 60 mil. E o Neymar, no Barcelona, com 56 mil. Então, aí vem o Tiago Silva, com 55 mil. É o top 4 de maiores apresentações de jogadores na história do futebol mundial. Espetacular. Aqui no Brasil, ele está à frente de Luiz Fabiano, Daniel Alves, o próprio Marcelo, Luiz Soares, do Grêmio. Aqui, ele bateu o recorde, está à frente de todo mundo. E é o top 4 no mundo e na história do futebol mundial. Espetacular. Uma festa maravilhosa. Ele merece esses recordes. O Fluminense merece essa festa. Como o presidente falou, festa como a gente, ninguém faz. só o Fluminense sabe fazer. Espetacular. Boa sorte para ele. Ele vai precisar e que ele tome conta da zaga do Fluminense. Tamo juntos com o Tiago Silva. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe até o próximo vídeo. Estou indo nessa. Fui!